Uma nova revolução genética está chegando. Depois de criar o maior programa de inseminação bovina do país, o Mais Pecuária Brasil, e levar os semes dos melhores touros do planeta para mais de 3.500 cidades brasileiras, é a vez de um programa específico para o sertão, onde a criação e a cultura dos pequenos ruminantes é uma necessidade. E para muitos pecuaristas familiares, uma questão de sobrevivência por causa das estiagens e longos períodos de seca. Por meio de acordo de cooperação técnica com a Conafer, estados e cidades do Agreste vão promover o melhoramento genético no rebanho leiteiro e de corte de ovelhas e cabras, atuando diretamente no desenvolvimento socioeconômico dos pequenos produtores agrofamiliares nordestinos. Chegou o Mais Genética no Sertão. Ovinos e caprinos vão receber, pela biotécnica de IATF, a inseminação a tempo fixo, os semes dos melhores animais. Os manejos reprodutivos serão executados pelos veterinários da Conafer, que se deslocarão até as cidades para os protocolos nas matrizes previamente selecionadas pelo responsável técnico do município. O Brasil agora tem mais uma revolução na pecuária, mais genética no sertão. A revolução genética, que nasceu para dar um futuro melhor aos agrofamiliares do sertão brasileiro. Legenda Adriana Zanotto